Ah, mano, quer saber? Vai tomar no cu. Eu já acordei, tem maior tempão, mano. Vou ficar fazendo essas cenas igual esses blogueiros que fazem hoje em dia, não. Nada quanto os blogueiros, mano. Eu não vou ficar falando, eu não vou ficar mentindo. Entendi, foi nada. Não, mano, vamos começar com o vídeo logo. Já vai dar meio dia, tá ligado? E tipo assim, pô, eu acordei cedo. Eu juro pra vocês que eu acordei cedo, mano. Pô, tem que ter alguma coisa pra eu colocar pra ele falar. Ah, vai aqui mesmo. Mano, é aí, p***-se. Pô, o que que pega? Eu já acordei, tem maior tempão. Acordei, foi 8 horas, tá ligado? Mas o que que pega, mano? É que eu fiquei deitado até agora, entendeu? E é agora que eu botei uma blusa pra reagir, né? Eu não vou falar que eu vou botar próprio, porque eu não sou maluco. Vamos começar com o vídeo. Eu vou tá gravando o quê? Eu vou tá gravando o meu dia inteiro, tá ligado? Sendo que já é meio dia. Então eu vou tá gravando a metade do dia. Bom dia, caralho! Eu sei que tá com a mentira como surdo, é? Esse é o dia para vocês. Espero que eu não esteja gravando de cabeça pra baixo de novo igual a outra vez, tá ligado? Mas bom dia pra vocês, gente. Ó o parceiro encantando, ó. Essa é a natureza do Mauro e Márcia. Eu amo o Mauro e Márcia, porra! Mano, eu não vou... Eu não vou ficar explicando o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. O que eu vou fazer vai aparecer aqui no vídeo, tá ligado? Mas não, Marau, não, Marau. Me segue lá no estragado lá, ó. É esse nome aqui, ó. Estragado, Tik Tok, tudo. É esse nome aí, valeu? Tamo junto. Grava lá, mano. Grava lá não, é... Como é que faz aquele bagulho mesmo? Segue lá, mano. Segue lá, valeu? Tamo junto, gente. Eu amo vocês. É mentira! Agora que eu tô parando pra pensar, olha só o jeito que eu tô aparecendo aqui. Ah, eu duvido, mano. Vai ter uns comentários falando, ah, menino, você não tem vergonha de aparecer assim, não? Mano, eu já não tenho vergonha de ser feio. Eu vou ter vergonha de aparecer aqui todo desarrumado ou não? Você tem vergonha de ser feio? Não tem. Se você é bonito, ótimo. Mas pra quem é feio, mano, tipo assim, mano, eu acho que eu não tenho vantagem nessa... Bah, bah, bagulho de beleza não, tá ligado? Mano, pra quem não sabe, muita pessoa me pergunta se daqui é meu tripé, tá ligado? Pera aqui, eu já tenho uma coisa que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer? Eu vou lavar minhas bijuterias, né? Porque nós já é pobre, então nós não tem bagulho de ouro, é bijuteria mesmo na parada. Certo, tá bom. Esse daqui é todos os tipos de roupa que eu uso pra poder gravar, tá ligado? Aham. Eu vou ficar com óculos mesmo, vai tomar no cu. A primeira coisa que eu venho fazer é me olhar no espinho, tá ligado? Tipo assim, porra. Eu não gosto muito de me olhar no espinho de manhã não, porque eu sou ridículo. Mas isso daí, mano, sabe o que eu vou fazer agora? Não. Vou botar água pra ferver, tá ligado? Porque nós já é pobre, então nós não tem chuveiro elétrico não, parceiro. Vai na panela mesmo e vambora. Tutorial de ter água quente de graça. Primeiro você vai encher essa panela. Segundo, você vem pra cá, tá ligado? Depois daqui, ó. Não me assustei não. E bota aqui e só deixar ferver. Sabia não? Mano, eu esqueci que eu tenho que lavar chinelo. Porra, tem chinelo branco é ruim por causa disso. Mas eu falo, mãe, cobre chinelo preto mesmo, que eu não preciso ficar lavando todo dia. Todo dia eu tenho que lavar essa porra. Porra, na moral, mano. Porra, não gosto de ficar lavando as coisas não, parceiro. Você só vai parar de sair água quando eu desligar você ali. Tá bom. Ok. Mano, falar a verdade, tô cheio de fome, velho. Acho que eu vou tomar banho depois, porque eu vou comer primeiro. Não, vou tomar banho agora. Ah, tomar banho agora, foda-se. Tá vendo? Tomar no cu. Toda vez que eu olho pra isso, mano, imagina a merda que eu fiz, né? Tomar no cu. Ah, e tá vendo aquela mancha ali, mano? Muitas pessoas falam, ah, porque tá assim, sei lá, que mano, é humildade, tá ligado? Porque tu faz assim, como foi na... Isso daí foi tudo na época de chuva, ó. Tem pra ver aquele negócio de mofo, pá. Eu me incomodo? Pra caralho, mas fazer o quê? Ter isso aí, sacando? Onde que fica a escolha? O negócio é tudo de gravação, tudo de gravação, ó. Sou vaidoso pra caralho, né? Tomar no cu. Mano, eu acho que esse meu vídeo vai sair do ar. Só pelo tanto que eu já mandei pros outros tomarem no zero. Não, não você, irmão. O tanto que eu já falei vai tomar no zero. E isso aqui? Deixa eu deitar. Tomar um banho? Mas é isso. Eu não vou mostrar o tomando banho, porque eu tomo banho escutando música. Não tem como tomar banho e escutar música. Me desculpa, meu. Eu não vou gravar o tomando banho, tá ligado? Mano, que pé. Acabei de tomar banho, tá ligado? E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou postar o vídeo lá no Meryl. Me ajoute a rede social lá. Vou dar uma parada, tá? Porque eu quero descansar também, né? Porque eu já fiz várias coisas já. Vou gravar roupa agora. Não queria. É verdade. Vou mostrar pra vocês o tutorial. Como é que... Como é que lava a roupa. Com a mágica do tempo, eu voltei aqui só no outro dia. Pingo! Dá um salve aí, papai. Rapaziada, o Pingo tomando café. Mano, eu lembro que eu tava gravando um vlog antes, só que depois do nada eu parei de gravar e eu voltei só hoje. Quem gosta de cromo... Próximo dia... Próximo dia... Eu tô gravando aqui, mano, tá ligado? Deixa o like aí, pro cara que tipo assim, mano... Porra, deixa o like aí, porque eu tô querendo voltar pro YouTube, valeu? Aquele pique. Eu não vou ficar falando muito também, não, mano. Pro x de aladarinha, não. Só segue só a minha rede social que vai tá passando por aí, tá ligado? Se inscreve aí no canal, quem não é inscrito. E se você, mano, deixa o like aí, se inscreve no canal, já falei isso várias vezes. Fica até com o próximo vídeo, valeu, troço.